Uma carreta-tanque tombou ontem à noite na BR-265 em Lavras, no sul de Minas. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de 49 anos contou à polícia militar rodoviária que um carro fez uma passagem pela faixa da esquerda e voltou rápido para a faixa onde a carreta estava. Para evitar a batida, o motorista desviou o veículo que caiu na canaleta da pista e tombou. O motorista não se feriu, houve vazamento de óleo que escorreu pela canaleta. É que negócio, o motorista ainda tentou tirar do carro para não bater, coitada. Ela acabou tombando com a carreta ali.